Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui vai ter bastante coisa, tá? Mas essa primeira notícia, vocês percebem que eu tô até vermelho aqui, não é porque tá refletindo a imagem do monitor, tá? Não é, é porque eu tô com raiva, não é brincadeira, obviamente é porque tá refletindo a imagem do monitor, mas assim, cara, já tá aqui na tela, vamos falar disso, uma parada que eu realmente não gostei tanto, demonstra muita preguiça, muita ganância e pouca falta de vontade, na verdade, vai da Rockstar, sinceramente. A Rockstar é uma empresa que eu gosto muito, admiro muito ela, por tudo que ela já fez no mundo gamer, é uma empresa que eu confio muito nos seus principais jogos, sabe? Pô, GTA 6 daqui a pouco vai vir aí, irmão, vou comprar esse jogo de olho fechado, sabe? Obviamente, vai ser um baita de um jogo, assim como foi o Red Dead 2, assim como foi o GTA 5, assim como foi o Red Dead 1, ela e no ar, enfim, cara, todos os jogos da Nord Dog, eu, é que eu acabei de gravar um vídeo pra falar da Nord Dog, se você não viu, dá uma olhadinha lá pra falar do The Last of Us 3, mas a Rockstar é uma empresa que eu confio muito, sabe? Eu coloco minhas duas mãos no fogo, assim, de boa com ela, com seus títulos principais de lançamento, mas é uma empresa também que tá me decepcionando muito em relação a lançamentos menores, sabe? Que poderiam ser muito maiores, né? Um exemplo de empresa que tem me agradado, uma empresa que tá subindo ainda mais no meu conceito, a Capcom. A Capcom é uma empresa que eu admiro muito ela pelos lançamentos dos Resident Remakes, sabe? Ela tem pego os jogos antigos que estão super datados, que hoje, se você fosse jogar o Resident 2, o 3, o 4 ainda não ficou tão datado o original, mas ainda assim datou um pouco o lado PS2, né? Ela pegou todos esses jogos e reviveu de uma maneira, mano, maravilhosa com remakes, sabe? Essa geração remake da Capcom, eu digo que tá muito boa e é essencial pra se manter a franquia viva nos dias de hoje com seus jogos clássicos, né? Por exemplo, se ela ficasse lançando jogos novos, vai, além dos novos que ela lançou, tipo Resident Evil 7, o 8, né? A Vila de tudo, ela tem feito coisas novas, mas ela não deixou a origem da franquia morta lá atrás com jogos ultrapassados, jogos já datados. Então o que ela fez? Além de lançar os jogos novos, ela veio e trouxe os remakes, que, cara, pelo amor de Deus, é muito melhor do que se lançar um remaster, sabe? O remake, ele é feito do zero, o remake, ele é feito com carinho, assim como a EA fez. Olha eu, elogiando a EA, quem diria, né? Mas eu elogiando a EA por fazer Dead Space 1 Remake, que ficou maravilhoso, tô super ansioso pro 2 Remake. Imagina, cara, que porcaria que eu não teria ficado se tivesse feito um remaster. Não merece. Jogos grandes, jogos importantes desse jeito merecem um cuidado, um tratamento muito melhor, um capricho muito melhor, maior do que um simples remaster. E pelo visto, a Rockstar vai lançar de novo o Red Dead Redemption, como eu falei, né? Já pra vocês aqui no canal, algumas vezes nos últimos dias aí, na última semana, mas não em forma de remake. Vai ser um simples remaster, cara. E remaster, assim, combinaria bem com o Red Dead Redemption 2. Na minha opinião, se a Rockstar fosse fazer um relançamento de Red Dead Redemption, ela poderia fazer. A melhor das hipóteses, cara, faz o Red Dead Redemption lá de 2010, um jogo que já tá velho, tá? Não é ruim, pelo amor de Deus, não entenda velho como ruim. Mas um jogo que já tá velho, já é um jogo de gerações passadas, e que não teve remaster no PS4. Cara, faz um remakezão desse jogo. Irmão, faz ele do zero, com as tecnologias atuais, se coloque na geração atual, porque até agora a Rockstar não lançou nada pra atual geração. Faz muito tempo que ela não lança coisa, o último jogo foi o Red Dead Redemption 2. Então, mano, entra na atual geração com um remake de Red Dead Redemption original e dá como bônus, um lançamento à parte aí, o Red Dead Redemption 2 remaster. Aí ficaria ok. Remake de 2010, o jogo já tá velho, e faz um remaster, que aí casa bem, não tem necessidade de fazer um remake do Red Dead 2. E aí sim, faz um remaster só pra dar uma, sabe, uma tapada ali nos gráficos do PS4 ainda, do Xbox One. Que ainda assim é muito lindo, né, cara? Pelo amor de Deus, o Red Dead Redemption 2 é maravilhoso, mas, enfim, dá um remakezinho ali pra atual geração e lança esse bundle. Remake do 1 e remaster do 2. Show de bola. Mas, pelo visto, ela tá com preguiça, tá com mau gosto e tá fazendo isso justamente pela ganância. Vai vender horrores e simplesmente não fazendo nada. Só colocando umas texturizinhas ali, um gráficozinho um pouquinho melhor. Provavelmente ela vai lançar o jogo falando, ah, é o verdadeiro 4K, 60 FPS. Obviamente o jogo vai rodar em 4K, 60 FPS, porque é um jogo antigo, com gráficos ultrapassados. Já o 1 lá de 2010, né? Então ela vai lançar com essa temática aí, provavelmente. Mas pra mim, cara, no meu posicionamento, na minha visão, é pura preguiça, pura ganância em querer ganhar dinheiro em cima do amor dos fãs. E, diferentemente da Capcom, como eu falei, com Resident, EA, com Dead Space. Mano, lá muito mais honesto, um negócio muito mais digno de lançar pros fãs que adoram tanto a franquia, né? Então, tá aí. De acordo com informações, o relançamento de Red Dead Redemption é original, é sim, real, né? Será anunciado em agosto, pelo visto, mas não espere nada demais, é apenas um remaster. E que vai vender muito, é a ganância falando alto. Vamos partir pra mais notícias, gente? Essa notícia aqui não é muito boa, tá? É mais uma perda, mais uma baixa aí na divisão PlayStation Mobile. Executivo, agora, deixa também a divisão da Sony. Dessa vez, o Mike... Qual que é? Mike... Mike Caio... Mike Caio... Catoff... Acho que é assim que se fala. É mais um a deixar a divisão mobile da PlayStation. Recentemente, a Sony perdeu um dos principais ali, o chefe da divisão PlayStation Mobile. E, dessa vez, sofreu mais uma perda. O Mike Caio Katakoff, ex-diretor-gerente da Savage Game Studios, deixou seu cargo de menos de um ano após a Sony ter adquirido a empresa. Estabelecida em 2020, a Savage Game Studios foi comprada pela Sony como uma alternativa para fortalecer o seu setor mobile. Porém, nas últimas semanas, a companhia vem sofrendo perdas consideráveis em seus cargos de liderança, com a saída do ex-chefe Nicola Sebastiani, que eu já passei a informação aqui no canal. Vamos ver agora o que a Sony vai fazer para repor o cargo de diretor-gerente lá dentro da empresa. Realmente, é mais uma baixa importante, preocupante aí para a Sony, né? Bom, espero que o futuro da PlayStation Mobile consiga seguir firme e forte aí para frente, tá? Para finalizar, olha aí, outro remake. Aí sim, remake, né? De Resident Evil 2 seria 100% maior do que o original. Isso daqui, cara, é o que faz o remake ser muito melhor do que o remaster, né? Porque o remake é a reconstrução, eles refazerem o jogo com base do que tinha no jogo original. E você consegue colocar muito mais coisas. Você pega o próprio Resident Evil 4 remake, cara, um jogo robusto, um jogo, sabe, fanservice para os fãs lá do jogo original, maravilhoso. Só que com coisas novas, área, pá, mano, o jogo é um deleite para quem gosta já da série, quem gosta do original. E o remake do Silent Hill 2 também seria nessa mesma pegada. É 100% maior do que o original. Remake da Blubertin deve expandir o material original em diversos aspectos. Aí sim, isso sim é um remake. Isso sim é um relançamento de verdade, sabe? Planos ambiciosos, planos que fazem jus ao que a franquia merece. Diferentemente da ganância da Rockstar, pelo visto, né? Bom, gente, obrigado a todo mundo que assistiu. E até daqui a pouco em mais um vídeo, hein? Valeu!